Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu trouxe algumas fragrâncias aqui pra compartilhar com vocês aí, que são aquelas fragrâncias de O Boticário que lembra perfume importado, tá gente? Muitas fragrâncias, muitas marcas, elas até copiam, vamos por assim, sabe? Ou faz assim, bem parecidos, tá? Os perfumes, né? Aqueles perfumes caros que a gente, né? Tem pessoas que não pode comprar, como eu, por exemplo, às vezes, né? Não posso comprar um perfume importado, vou lá, compro um similar, né? Que faz também a vez, né gente? Que dá super certo também, tá? Então, algumas marcas, né? Tipo Avon, Boticário, Natura, algumas marcas fazem perfumes que super vai na vibe dos perfumes caros aí. E eu trouxe alguns aqui pra compartilhar com vocês. Começando aqui com o Coffee Woman Seduction. Esse perfuminho aqui, gente, ele lembra, pra você que gosta do Fantasy, da Britney, é cópia, tá? Vai muito, muito, muito pertinho, tá bom, gente? Você que gosta. Perfeito, perfeito esse bonito aqui. Um outro, também, é o Elysée Tradicional. Esse Elysée Tradicional aqui, gente, que é um perfume caro também, tá? Ele não é um perfume barato, não. Mais perto do que ele, né? Do que ele parece aí. Vale super a pena comprar ele, tá? Esse aqui vai, assim, na... Bem parecido com o Narciso Rodrigues For Hair, sabe? Aquele bonitão, cheirosão. É esse Elysée Tradicional. O Florata Red, vocês já sabem, né, gente? Que é a cópia aí também, muito parecida com o Good Girl, o sapatinho bonitinho. Estou falando rápido pra não ficar muito longo, tá, gente? Aí, trouxe também o Acordes Harmonia, que tá meio sumidinho aí, né? Mas se encontram ainda nas, assim, nas plataformas de venda, ainda se encontram, tá? Nos catálogos, eu acho que ainda não tem mais, mas se encontra ele com facilidade. Esse daqui, sabe? Ele vai na vibe do Flower by Kenzo. Aquele frasco lindo, com aquela flor maravilhosa, que é um desejo por aqui também, tá, gente? E trouxe o Lys também, tá? Essa bolinha maravilhosa aqui, esse já vai na linha do Burberry Hair da Burberry, tá? Perfeito, perfeito, perfeito. Aí tem o Golden Gardenia, que é um perfumaço também, tá, gente? Esse perfume aqui faz muito lindo, muito lindo, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E ele vai na... no caminho olfativo do Lanter de Givenchy, tá? Perfeito, perfeito, perfeito. Deixa eu colocar pra cá pra mim não confundir. Aí, também trouxe... Eu não peguei esse, então... Esse aqui, tá? Eu esqueci de pegar um aqui, gente. O Florata Love Flower, tá? Esse Florata Love Flower aqui, que muitos falam... Eu não tenho, tá, gente? O Idoli, mas diz que ele vai no mesmo caminho do Idoli, que é um perfume caro, maravilhoso. Mas, eu não tenho, mas dizem que ele vai na mesma linha aí, tá? Se você tem vontade de ter e quer sentir, né, o Idoli. Muitos outros também, tá? As pessoas falam que lembram o Idoli. E esse aqui é um dele, tá bom? O Idoli aí de Lancome. O Linda Tradicional, gente. Esse Linda Tradicional aqui, olha. Olha, ele vai aí no caminho olfativo, né? Bulgari Purfemi. Acho que é assim, tá? São nomes meio complicados, tá, gente? Às vezes eu dou uma enroladinha na língua aqui. Mas é isso aí. Bulgari Purfemi. Eu acho que é isso. Aí, tem o Jasmine Sambaque. Esse maravilhoso aqui também, olha. Que delícia, que delícia. Esse aqui já vai na linha do Woman by Ralph Lauren, tá? Woman by Ralph Lauren. Acho que é assim, tá? Vou colocar aí pra vocês, porque eu só falo português mais ou menos, tá, gente? E um outro que eu trouxe aqui, que é o Jardim de Mistérios.